Olá pessoal, tudo beleza? Aqui me fala Rafael e bem-vindo a mais um episódio de Octopath Traveler. A gente vai na nossa aventura, vamos falar com a... Finalmente apareceu diante de mim. O homem marcado como a caroa, o homem que matou meu pai. Meu nome dela é Enrico Montoya. Seu nome é Prince Rose, e ela é uma dançarina. Esse é Sunshade, cidade das mil maravilhas. Um prazer estar com você. Sempre coberto nas sombras. Indo pro saco quando... Sempre na pobreza, né? Quando a sua nobre casa caiu. É, jogada na tragédia. Ah, pode ser isso também. Ela agora... Ela faz seus negócios na taverna. Sofrendo no final da indignidade. Ela faz mãos do mestre cruel. Hell is a... Hell is this. Tudo por um dia ela... Tudo para que um dia ela possa ter a sua vingança. Então um dia ele apareceu. Um homem marcado pela coroa. Um dos três... Quatro vilões... Dos três... Vilões terríveis. Que... Mataram seu querido pai. Então... Ajudado pela sua... Amiga de infância Yusufa. Ela... Sai da taverna para o labirinto... Abaixo. Na perseguição. Ela precisará de... Aliados leais. No caminho que ela... Escolheu. Sim, vamos lá. Sim, vamos ver. Bem. Vamos tirar a Albrecht. E colocar a Primoza. 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 Olha como eu tiro isso aqui. Ah, ok, ok. A Hamid é a... É a líder. Então eu perdi um bolso. Você gostaria de... Ver no começo? Vamos lá. Tudo no começo. Tem que começar tudo, né? Tudo começa tudo. Sua reputação... Como é? Quanto... Quanto... As lamas... O seu coração... O destino... Deve ser o seu escudo. A palavra da casa de Auzelf... Auzahart. Dez anos atrás. 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 Ah, é engraçado como isso funciona. Não é mesmo? Dez anos atrás. Dez anos atrás. Em uma... Doces... Encerramento. Deze anos atrás. Três anos atrás. Um bilingüe. Um bilingüe. Dez manos atrás. Doces. 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 saber e tem coisas que você nem pensar. Bom... Jofri Ezelharto, anta wa Kousha ni teo dashita. Jofri Ezelharto, eu temo que você tenha esbilhotado muito ultimamente. Eu só fiz apenas o que a minha convicção demanda de mim, eu não tenho nenhuma arrependimento. Jofri Ezelharto, eu achava que você ia dizer alguma coisa como esta. Jofri Ezelharto, você faz isto muito fácil, muito fácil. Jofri Ezelharto, eu tenho certeza que ele esteja morto e vamos sair deste lugar antes que nós sejamos listos. Jofri Ezelharto, eu estou feito. Jofri Ezelharto, eu nunca esquecerei. 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 Confiabilidade, ou, confiança, Pringhouse. Eu não poderia imaginar, é, tirar um cochilo antes da minha apresentação. Ai, como bom é ser a favorita do mestre. Ah, certo. Fica se gabando ai. Haja como você fosse melhor do que o resto da gente. Pringhouse, é, por isso, o fato de que você... Apenas outra dançarina nas areias, Pringhouse. Isso aí. Nada mais do que uma, é, uma mulher cativa. Que... Aqui para... Cortejar... A dignidade... Dos homens... Que pagam pelo privilégio. Sim, sim. Ah, eu suponho que vocês teriam certo. Hum... 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 Ah... Chega de papo furado. O mestre Helgeishi está chegando. Helgeishi... Helgeishi... Oh, Helgenishi. Guzu, guzu, surna! O cliente está chegando! Há... Eu... 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 Por acaso contantei vocês, mulheres, para ficar de papo furado aqui no... Nas sombras? Ah... Meus... Clientes estão esperando por... Seus entretenimentos. A abertura deve ser o ato de abertura deveria estar sendo feito lá no palco, agora vão e ganhem seu dinheiro. Ah, que bando de inúteis, vira-latas inúteis. Ah, mas não você, Prim Rosa. Você é a única que eu posso contar. Ah, você me agradece, meu mestre. Desde que você estivesse no palco, você se tornou grande. Ah, isso é difícil, porque os clientes dessa taverna têm aumentado desde que você chegou aqui no palco. Mas não se esqueça, isso foi eu que te proporcionei a você este papel. Sim, eu agradeço. Ah, eu sempre serei grata por isso, mestre. Ah, você era uma garota inútil, ignorante quando eu te acolhi. Completamente inútil. Eu te ensinei tudo o que eu sabia. O que aconteceu com seu sorriso doce, seu pequeno, é, seu sorrisinho doce. Quem que colocou um teto sobre sua cabeça e comida no seu prato? Quem comprou as joias que você adora em seu lindo pescoço? Quem fez você ser da mais deslumbrante dançarina nesta velha cidade empoeirada? Fui eu, tudo eu. Fui eu, tudo eu. Tudo bem? Não esqueça de me despedir. Você me deve, gatinha. E eu... Estarei aqui para você pagar a dívida. Estarei aqui até você pagar a dívida. Ah, eu gostaria de ver se essa dívida paga, né? Ah, eu gostaria de ver se essa dívida paga, né? Sim, meu irmão. Sim, mestre. Ah, 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 ah. É tudo bem. Eu gosto de ser um homem honesto. Ah, bom então. Honrões... docemente. E eu posso dar a você um agradinho. Não se atrase quando você tiver já terminado sua apresentação. Eu estarei esperando em meus aposentos. Eu quero que você ronrone para mim mais uma vez. Primo Rose, é a sua deixa, vai lá. Eu já estou indo. Ah, você é sem direito agora, gatinha. Sim, mestre. A taverna fica a final da rota central. Depois de passar pelo bazar, eu devo me atrasar mais um pouco. É o que eu achei para cima? Tem um negócio lá em cima. Sunshade e taverna. Taverna e sunshade. É por aqui, primose. Vamos logo. Piruriru. Qual que é a som dela? Na? Ah, dizem ir pela cidade que os lançarinos daqui fazem um show privado para o seu mestre, se você sabe o que eu quero dizer. Vamos lá. Ah, você nos deixou esperando por muito tempo, primose. Desculpe. Ah, está visitando meus cabelos. Eu espero que... E vale a pena. Você é a nossa melhor chance de... Poder comer hoje. Bom... Tem alguma coisa para comer hoje. Meus clientes já... Ficaram bastante... Esperando muito tempo. Ah, é que a apresentação comece. Ah, é ela, é ela, é ela. Olha lá, olha que coisa linda. Fio, 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 ó. Ó... Ai, que mulher linda... Ó, 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 ó. Ó, ó, em casa... Tirululuru. Ai, fique me observando, pai. Naquele dia, eu... Tirei vingança contra os homens que levaram ele de mim, os três marcados pelas coroas. Minha uma vez orgulhosa casa que caiu, eu deixei minha casa para trás, seguindo os rastros deles. Esses rastros me levou até aqui. Eu vi que um deles sempre passa por aqui em suas viagens. Era uma pequena fecha de esperança, mas isso era tudo que eu tinha. Até que eu achasse eles. Aqui não tem nenhuma desgraça que eu não possa suportar. Perder minha honra é nada comparado com a dor de perder você. Eu não pararei até achar os três e ter a justiça servida no prato de arroz e feijão. Até que eu me vingue, até que eu tenha vingue, kit vingue, eu irei dançar. Será que tem um joguinho de dança? Eu vou deixar para você. Ah, eu acho que eu amo eles, eu estou apaixonado. Eu acho que estou apaixonado. Eu acho que estou apaixonado. Ah, que tal um show privado, uma apresentação em particular? Ah, querida? Ah, vocês são gentis e lindos também. É o que eu posso dizer ao complementar. Nada mal, Primrose. Nada mal. Obrigado. Obrigada. Tudo bem? Ah, veja essas sandálias. Parece que você quebrou uma... uma tira dela. Hum. Volte ao monitorio e conserte... não, pegue outra parte de sandálias para você. Ah, eu aprecio isso. Muito grata. Vamos ter que voltar, pegar a chinela, ó. As sandálias havaianas. Estoura um pouco. Vamos lá. Pra ajudar de uma sandália não. Eita. Nenê! Pai, pai. Eu vou jogar um pouquinho. Oh. Eu vou brincar um pouquinho. Eu vou ser a princesa e todos irão olhar para mim. E você vai vir... assistir também? Não vai? Ah! É claro, meu querido. É claro. É claro. É claro. É claro. É claro. É uma sandálias bonita. É a estrela do palco. É... É? Ah, uma da Sarina? É, isso é um sonho que você deve esquecer. Melhor esquecer. Mas por que, pai? Hum... Hum... Elenda, minha querida. Você quer crescer e ser uma... Dama arrecatada do Lars, hein? Ó. Uma dama... É... É. Uma dama, certo? Ou uma princesa que você... Ia representar. Então seria melhor não dizer tais coisas. Não nessa cidade, pelo menos. É? Ah, mas o que é de errado condensar? É tão divertido. Ah! Oriela, ela é tão bonita. Ah, olá, criança. Tcharam! Tcharam! Kora! Vamos... Vamos indo, Helena. Por aqui. Eu vou... Vou te botar pra... Na... Pra dormir. Lá na... No hotel. Papai tem... Negócio pra... Tratar esta noite. Tá bom! Ah, eu suponho que eu devo voltar ao meu trabalho. Ah, parece que alguém se machucou e em rosa parece que está sangrando. Ah, eu posso pegar ele até. Talvez ela tenha levado uma torção. Ela sempre dança com tanta paixão. Você está bem, Primo? Ah, eu estou bem, não foi nada. Não foi nada que eu não tenha cuidado antes. Ah, vocês não acham que isso foi o bastante? Vocês tem prazer em ver os outros sofrerem? Nós somos nada mais do que os brinquedinhos do nosso mestre. Todos nós. E nós todos sabemos o que acontece com as garotas que desagradam ele. Ou vocês se esqueceram? É, apanhar até a morte e tossir sangue, deixá-la morrer doente e com fome. Deixe-me! Ai, para com isso! Hum! Nós todos sabemos muito bem o suficiente onde nós devemos estar. Nós sabemos o que ele pode fazer com a gente. Um pouco! Ah! Então, por que aumentar uma das outras? Uma das nossas? Yusufa! É, obrigada, Yusufa, mas... Não precisava fazer isso. Ah... Não precisa... Você não precisa fazer inimigas... Ah... Pelo meu bem. Prim! Oi! Ah, o que vocês estão fazendo? Gritando... Aqui... Afiando suas garras. Você está na hora de... Né, enrolando... Por aqui... Afiando suas garras. Está na hora de trabalhar. Ou você acha que dinheiro... É... Fui... Dentro do meu cofre... Sozinho. Vão lá e coletem suas gorjetas. Iruriruriru... Justo mate! Ah, você não, Prim Rose. Você fique... O que foi aquela... Aquele... Showzinho... Oh... Aquela... Aquele... Showzinho... Aquela... Aquele... Showzinho... Uma olhada foi... O suficiente... Para... Saber... Que... Sua mente... Estava em outro lugar. Oh... Eu posso ver... Eu posso ver... Tudo... Eu posso ver... Cada pensamento... Nesta... Belezura... Nesta linda... Cabeça... Vazia... Sua aí... E eles não estavam... Na dança de hoje... E eles não estavam... Eles não estavam focados na dança de hoje... Ica! Você não esqueceu do seu... Débito... Ou... Sua... Dívida... Na verdade... Você não esqueceu quem... É... É... Quem... De quem você pertence... É... A quem você pertence... Você sabe que destino... Te... Que espera você... Se você... Ousar de me desafiar... Não sabe... Gatinha... Eu estou dizendo... É... Avisando você... Porque... Eu me importo Pinrose... Eu não gostaria de ver... Nada aconte... Nada ruim... Acontecendo com minha... Estrela principal... Ai... Me desculpe mestre... Me perdoe... Dizua... Eu estava... Simplesmente... Me lembrando... Do primeiro dia... Que eu vim aqui... Até você... Oh... Estava mesmo? Eu... Nenhum dia... Nenhum momento passa... Quando eu... Que eu não sou grata... Por tudo que você me deu... Por favor... Me perdoe... 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 Minha... Falta de foco... Hoje... Estrela... Não acontecerá de novo... Não acontecerá de novo... Oh... Minha querida... Querida... Primrose... Ah... Soda... As vezes... Penso... No dia... Que... Você... Veio a minha porta... Apenas imagino... O beslumbre... De você... Dançando para mim... O quão doce... Inocente... Você era... É... Me fazia as cócegas... Oh... Da... Comitinha um pouco... E você... Conheceu minha... É... E você... Né... Hum... Supriu minhas expectativas... Você tem sido o melhor... O meu melhor investimento... Má... Mas hoje... Você me desagradou... E por isso... Você deve ser punida... A plateia está... Né... A multidão parece... Pouca hoje... Vai lá na rua... E... Me traga... Alguns né... Clientes... No Instagram... Clientes com... Meda suficiente... Para cobrir a... Sem... Semana... É... As custas... Os custos da semana... Se você puder fazer isto... Eu posso... Pegar a lab com você... Ica! Pelo menos... Relativamente... Minha gatinha... Sim... É... É... Você... Você é gentil mestre... É... Parabéns... Essa foi uma... Uma... Performance... De eras... É... 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 O que você está fazendo aqui? Você não deveria... É... Estar aí coletando... Gorjetas? Eu... Estava preocupado com você... Como está o seu pé? O que? Aqui... Use isto... Ah... Uma... Tornezoleira... Ah... Tenha cuidado... Que... Tá certo? Por aí... Ah... Ok... Agora... Vamos ter que usar o poder dela... A habilidade dela... Pra... Ok... Vamo ver aqui... Vem a hora de... Colocar em prática uma diferente apresentação... É... Ah... Esse daí... Parece... Que... Que... É... Que... Estou procurando... Que... Que... Tá precisando... Né... Ai... Uma amável... Tarde... Não é mesmo... Meu senhor... Talvez você... Se importaria... De... Compartilhar... Isto comigo? Uma oferta tentadora Mas eu Estou viajando A negócios Eu devo partir Cedo Na manhã Deve ser fascinante Um tipo Fascinante de negócios Que você faz Talvez você possa me contar Mais Durante uma bebida Eu gostaria de saber De conhecer você melhor Eu temo que eu não Poderia fazer isso Ah eu dancei na taverna Por ali nas ruas Eu ficaria feliz em fazer uma apresentação apenas para você Hora de fazer Hora de fazer Alure Batalho Admita agora Você não se importaria de passar um tempinho comigo Minha nossa Eu não posso resistir a tal beleza Por favor me acompanhe Corre moço Corre Para não atrasar as suas coisas Vem comigo Vem comigo Sim Este aí parece que tem Muita bofufa Muita bacana 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 Queimada Ah, Pringhose, você parece mais e mais amável a cada dia que eu vejo você. Ai, já faz um tempo desde que nós aproveitamos a sua companhia. Você ficará com a gente até mais tarde? O suficiente para você me ter, minha querida. É isso mesmo? Eu... eu pensarei sobre isso, então. Eu te verei mais tarde. É isso tudo? Eu já... Eu já sairia agora. Eu parti. Ah... Não poderia ser? Está ali... No seu braço esquerdo. A marca da coruva. Ah, o quanto eu te esperava por este dia. Finalmente, você apareceu diante de mim. Esta noite... Pelo menos, a justiça será servida. Oh, não! Eu não posso deixá-lo fugir. Oi! Ei... Pensa que vai? Você está curiosa sobre aquele homem? Não é? E foi amor a primeira vista, gatinha? Chihaini... Mestre... Oi, oi... Você não está pensando em monar o... palco... E seus clientes... Antes da noite... Terminar... Agora... Não é mesmo? Volte ao trabalho, Pringhouse. Confio que eu não preciso repetir... Irrepetido. Você se lembra do que acontece... Com... Gatinhas... Que... Travessas... Que me desobedecem... Não sabe? Droga... Não posso sair hoje... Que... Isso é tudo que eu tenho... Eu posso nunca... Ter outra chance... Como esta... De novo... Pringhouse? O que está acontecendo? Qual o problema? Não é do seu feitio... Parecer fr... Frustrada... Como está agora... Né... Você não precisa me dizer... Para vocês que... É... Aborrecer o Mestre... Desse jeito... Deve ser... Alguma coisa importante... Deve ser... É... Deve ser comigo... Eu... Ficaria de olho nos negócios... Estabelecimento... Você... Você pode dar... Uma escapada... Pela porta lá do... De trás... Lá de cima... Deve ser... Whisper... ... Ah... Você não deveria se envolver... Você... Se por... Se por... Se porá em risco... Né... Deixa eu ver... Vamos fazer a propriedade... Olha... Talvez você não... Me diga... O que você está pensando... Eu... Mas isso não importa para mim... Eu estou do seu lado... E... Sempre estarei... Estou ao meu lado, as outras garotas te provocam, me provocavam e me falavam para saber o meu lugar. Você sempre foi a única que ficou do meu lado, você nunca diz muito, você sempre está distante, a voadas, mas eu sei que você não quer ser um estorvo para os outros, com os seus problemas, não quer incomodar os outros, eu conheço você muito bem, do que você acha, Prim. Eu sei que lá no fundo você tem um bom coração, um bom coração. Muito obrigada. É sempre uma mulher de poucas palavras. Eu não queria de outro jeito. Eu espero que ela nunca se dê mal. Siga o esquerdista, o canhoto. Então? Você terá a mulher que eu preciso, não é mesmo? Eita porra. Ajuda competente. São difíceis de... certeza hoje em dia. Não importa o que o homem esteja a fazer. É... É, eu posso me segurar, senhor. Me lorde. Eu estou fazendo de tudo para o que eu posso. É, que eu tenho todos os seus amigos. É ou, Gniis. Nós somos amigos, não somos? Os amigos cuidam uns dos outros, sim? Eles não desapontam os outros... Ah, eu irei fazer o que estiver no meu poder... Tudo o que você tem. Eu te acabei de fazer para o que você está. eu vi uma linda dançarina na taverna que eu gostaria de... gostaria dessa garota para mim o que que será? ah então era como eu imaginava, realmente conhece ele e não? traga a mulher eita caramba, ta longo isso ai traga a mulher ao lugar marcado neste mapa e Helgannis tente não chegar atrasado, ta bom? me deixar esperando me deixar esperando mas é claro senhor este mapa ah vou me esconder aqui vou atrás desse puto ah então eu persegui o o vilão da coroa não se envolva, esse é apenas meu problema, não o seu mas eu suponho que você seja livre para fazer o que quiser é venha logo se você só caindo ai caramba, precisamos virou parte da parte oh, parte da parte agora foi a parte das mulherzinhas só mulher aqui tem que ver é que eu nem vi qual que era o negócio tem que ver a história é muito da hora cadê? como que é? como que eu vejo as skills aqui? é skill? tem como aprender skill? ah, você ta de brincadeira tem ah causam né claro é assim que o negócio eu posso eu posso ah ah eu posso Versus Strike eu quero esse Air Storm ai eita mas custa caro hein esses daqui custa caro hein vamos ver 30 esse é a a a é bom ataque em área ótimo olha aqui é a a a ok Ok, ok, jtp obtém... como que é? Ah tá, não, essa aqui eu não tenho experiência. Ah, legal, dá pra descansar um pouquinho também. Opa, esse aqui põe aí, aí sim. Olha, eu posso... doar... BP? Pontos de batalha? Ah tá, esse aqui eu não tinha... Tá, tá, eu acho que eu vou pegar esse Storm aqui. Agora o próximo vai ser... Um, dois, três, quatro, cinco, falta só um. Que eu morro, porque eu não, olha só. Pronto. Pontos de batalha, esse aqui. Mas bem, pessoal, a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. E se gostaram deixa o like e as são os bonitos. E se vê no próximo episódio e até mais. Valeu, falou, fui, tchau.